Música De longe a vista é bonita, de perto os mistérios das pedras encantam quem passa por aqui. Eu chego aqui e para mim eu senti uma grande felicidade. Na igreja da Lapa a vegetação brota das pedras, as cavernas são templos de oração e devoção ao divino. Aqui a fé é renovada pela força da mãe natureza. A esplanada da gruta mais parece a varanda de uma casa, a casa que o criador escolheu para a morada do seu filho. A gruta do Bom Jesus tem 7 metros de altura e 50 de comprimento. O Altamor é como se fosse a sala de visitas, onde os romeiros fazem suas preces e agradecimentos. Eu agradeço muito ao Bom Jesus por 30 anos de luta na estrada com meus romeiros. A alguns metros dali fica a gruta de Nossa Senhora da Soledade, uma das mais extensas do santuário e que atrai os olhares dos mais céticos. Os vestígios da fé são encontrados nos quatro cantos da gruta, mas é na Sala das Promessas que a fé é materializada. Fotos, cartas e agradecimentos são expostos para quem só acredita vendo. Na maravilha do sertão baiano, o que não falta é motivo para se admirar. A Gruta da Água Milagrosa fica localizada no subterrâneo. Acompanhamos esse grupo de romeiros do Mato Grosso do Sul nessa aventura. Não existe engenheiro no mundo, eu já digo no mundo, não no Brasil, no mundo, que possa construir uma obra dessa tão bela, dada e foi o próprio Criador, o próprio Deus. Para chegar aqui até a fonte da água, que os devotos acreditam que seja milagrosa, fizemos um trajeto bastante cansativo. As formações rochosas por aqui dificultam a nossa passagem, mas para levar um pouquinho desta água para casa, todo sacrifício é válido. E eu levo porque é o seguinte, ela serve para muitas coisas, né? E então chega lá, os que não veem, né? Precisa a gente dividir um pouco. Diante de tanta beleza, fica difícil escolher o lugar preferido. No janelão da Gruta do Bom Jesus, de longe se avista as águas do Velho Chico. A Gruta é formada por pedra, por água e por luz, mais um indício de que a fé e a natureza andam em perfeita harmonia por aqui.